Fala aí meus amigos, galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês? Esse é o segundo episódio de uma série de vídeos onde eu vou mostrar para vocês todas as instalações desse interfone, desse porteiro eletrônico residencial S100 do fabricante AGL. Vocês vão acompanhar passo a passo a cada vídeo, a cada episódio, todas as instalações que compõem esse porteiro eletrônico. Tais como acionamento de fechadura elétrica, de uma segunda fechadura elétrica, acionamento para motor de portão, botões de saída e extensões de áudio, acionamento de uma central de alarme. Se você está chegando agora, não deixe de acompanhar o primeiro episódio. E eu queria agradecer aqui a gratidão de todos que ajudaram a bater a meta dos mil likes no vídeo anterior. Muito obrigado, batemos lá a meta de mil joinhas, mil gostei. Para esse vídeo nós temos a meta de 500 likes, 500 joinhas. Batendo essas metas, eu vou entender que vocês estão gostando e que é para eu continuar gravando essa série de vídeos. Olá pessoal, bora para o vídeo. Nesse segundo episódio, sobre a instalação dessa interfoneia simples S100 do fabricante AGL, vocês vão acompanhar o acionamento de uma fechadura elétrica 12 volts. Também nós vamos acrescentar mais extensões de áudio. Esse porteiro eletrônico, ele permite o acionamento de uma fechadura elétrica 12 volts. E tem um segundo botão auxiliar, esses dois aqui. Um deles vai acionar a fechadura elétrica 12 volts e o outro que está escrito ali auxiliar para fazer o acionamento de uma segunda fechadura elétrica. Mas para isso, essa segunda fechadura elétrica precisa de uma integração que nós vamos mostrar nos próximos vídeos. Primeiramente eu vou mostrar para vocês a instalação sobre o acionamento de uma fechadura elétrica 12 volts. Ela vai receber o acionamento do porteiro eletrônico. Aqui agora eu vou abrir e vou mostrar para vocês a parte interna dela. Essa é a parte interna da fechadura elétrica. Nós temos o batente, a parte fixa da fechadura. Ela que vai travar a lingueta da fechadura elétrica. Chama-se lingueta essa parte aqui da fechadura. Esse trinco. E ele que vai travar ali no batente. Abriu e destrava. Aqui eu estou utilizando uma fechadura elétrica. Reversível. Por que reversível? Ela permite a gente girar a posição dessa lingueta. Caso eu queira instalar essa fechadura em um portão que feche para dentro. Feche ao contrário. Bastaria eu inverter essa lingueta. Ela tem uma parte mecânica aqui. Um clipezinho. Você remove ele. Inverte a posição aqui da lingueta. Estou utilizando aqui essa fechadura reversível AL100R. Antes de ser instalado a fechadura elétrica no portão. Posicionando ali onde ela vai ficar. Você primeiramente tem que fazer a passagem dos cabos. Você deve utilizar cabos de bitola de no mínimo 1mm. Como por exemplo aqui eu tenho cabo paralelo. Faz uma dica. Se for um portão metálico. De ferro. De aço. O ideal é que você instale aqueles cabos PP. No momento da passagem pode correr o risco. Do ferro do portão. Descascar. Ele ferir os cabos ali. E ter problemas na sua instalação. Vamos iniciar as ligações. Mas para isso. Você sempre deve fazer esse tipo de ligação. Com a interfonia desenergizada. Com o auxílio de uma chave de borne. Eu vou na parte de baixo aqui. Do porteiro. Eu vou remover o parafuso. E vou retirar. Essa tampa. De proteção. Nós vamos localizar aqui os bornes. Para acionamento da fechadura elétrica. Que são esses dois aqui. Onde eu estou com a chave. Identificada aqui embaixo. Como feche. O diagrama de ligação será da seguinte forma. Aqui está o nosso painel de rua. O porteiro. Lá dos bornes. Feche. Nesses dois bornes. Que são os responsáveis. Para o acionamento da fechadura elétrica. Nós vamos sair com dois cabos aqui. Nesses dois bornes. E vamos ligar. Diretamente. Na bobina. Nos dois polos. Da bobina da fechadura elétrica 12 volts. Vou fazer essa ligação na prática. Aqui está o meu cabo. Saindo aqui. Do meu porteiro. Do painel de rua. E chegando aqui. Na bobina da fechadura elétrica. Aqui no painel de rua. Vou decapar as duas pontas dos cabos. Decair de um centímetro. Já está bom. Vou torcer a ponta do cobre. Do cabo. Deixando organizado. Mais fácil ali para entrar nos borros. Vou encaixar no primeiro borde. Vou encaixar agora no segundo borde. Encaixado. Agora somente dar o aperto. Dar o acabamento aqui nos cabos. Agora eu vou ligar esses cabos que vêm do painel de rua. Do interfone. Aqui direto nos polos da bobina. Da fechadura. Não tem perigo aí de inversão de polaridade. Não precisa preocupar com isso. Independentemente da posição que você ligar aqui. Vai funcionar. No auxílio de uma chave Philips. Vamos folgar aqui. Desapertar os parafusos do polo da bobina. Vamos colocar o cabo nele. Dessa forma. Cada cabo ali ligando em um parafuso da bobina. Eles não podem entrar em contato. Lembrando. Outra coisa pessoal. Aqui eu liguei dessa forma. Bem simples. Mas o ideal é que você utilize aqui um terminal pré isolado. Vamos fazer os testes agora. Para verificarmos o acionamento da fechadura elétrica. Logo após nós vamos fazer a instalação de mais extensões de áudio. Vou energizar aqui o circuito do porteiro eletrônico. Energizado. Já está ligado. Vou acionar aqui. Funcionando perfeitamente a comunicação. Agora vamos fazer o acionamento da fechadura elétrica. Para isso podemos acionar ela. Mesmo o fone não estando fora do gancho. Sem precisar atender. Basta pressionar essa tecla aqui. Esse botão da chavinha. E o portão já vai abrir. Fechei o portão. Como também durante a chamada. Você atendeu. Olha só. Você vai lá e aperta a chavinha. O portão vai abrir. Uma vez. Foi feita a chamada lá. Você atendeu. Você pode pressionar a chavinha. O primeiro botão. A fechadura elétrica vai ser acionada. Normalmente. Mesmo sem chamada também. Você pode fazer o acionamento. Esse é o acionamento principal. Que essa interfoninha disponibiliza. Através lá da saída. Para a fechadura aqui no painel de rua. Se você quiser. Acrescentar uma segunda fechadura elétrica. Nos próximos vídeos. Eu vou mostrar como. Precisa de uma integração. Esse interfone aqui. Já possui um botão auxiliar. Simplesmente. Para acionar. Para dar um pulso. Nessa segunda fechadura elétrica ou eletrônica. Agora eu vou mostrar a instalação de mais extensões de áudio. Agregando aqui mais monofones. Olha isso pessoal. Nós vamos retirar aqui o monofone aqui do local. Onde ele está instalado. Agora aqui vamos passar o cabo. Vamos utilizar o mesmo cabo de comunicação. O cabo CCI. Então eu vou passar ele. Saindo aqui dessa caixa. Onde está fixo o meu monofone principal. Até a próxima caixa. Onde vai ser fixa o próximo monofone. Em outro ambiente. Você pode utilizar uma sonda guia. Como aqui eu estou no estúdio. Vou utilizar mesmo. Vou passar direto. E o monofone que vai ser utilizado. Vai ser esse mesmo. Da interfone S100. Essas peças são todas vendidas separadamente. Também. Agora aqui na caixa 2x4. Nós vamos instalar dois pequenos parafusos. Parafusos esses. Onde nós vamos encaixar e travar o monofone na caixa. Vou decapar o cabo de comunicação. Cabo CCI. Remover a capa dele. Temos aqui quatro condutores. Quatro vias. Azul, laranja e dois brancos. Eu vou utilizar. Duas vias para cada borne. Mas você pode utilizar em uma única via para cada borne. Vou utilizar aqui laranja e azul. E os dois brancos. Assim formando. Dois pais. Vou torcer aqui cada par para organizar. Feito isso. Agora eu vou decapar a ponta aqui. Cerca de um centímetro. A ponta desses cabos. Esses condutores. Vou iniciar a ligação. Aqui está o monofone. E aqui os bornes de ligação dele. Então como vocês podem ver. Que nós temos quatro bornes. Identificados ali. Um, dois, três e quatro. Nós vamos fazer a ligação. Nesses dois primeiros. Bornes um e borne dois. Então. E vou repetir essa mesma ligação. O cabo branco. Ligou ali no borne um. E o cabo laranja e azul. Ligou no borne dois. Do primeiro monofone. Cabo branco ligando no borne um. Cachei lá. Agora dá o aperto. Feita essa ligação. Agora aqui na outra extremidade. Na outra ponta do cabo. Vou decapar aqui. E vou ligar. Em paralelo. No cabo branco. E no laranja e azul. Nos mesmos bornes ali. Decapar aqui. Remover a capa. A separação dos pares. Agora eu vou encaixar aqui. Na mesma sequência. Branco com branco. Laranja e azul com laranja e azul. Primeiramente aqui no borne um. Do cabo branco. Foguei ali. E eu vou entrar com o cabo branco ali nesse borne. Agora eu dou o aperto. Agora o cabo laranja e azul. No borne dois. Na mesma sequência ali. Feita a ligação. Liguei ali em paralelo. Na mesma sequência. Dando continuidade no segundo monofone. Ligamos aqui. Dois monofones. Nessa interfonia simples. Pode ligar até três monofones. Por interfonia. Vou energizar aqui o circuito da interfonia. Agora. Com a interfonia já ligada. Eu vou acionar aqui. No porteiro. Lá no painel de rua. E o toque pessoal. Ocorre. Nos dois monofones. Ao mesmo tempo. Eles chamam nos dois lugares ao mesmo tempo. Vou atender aqui. Nessa segunda extensão de áudio. Alô. Sando. Teste. Deixa o like aí galera. Agora eu vou ver aqui no primeiro monofone. Alô. Som. Teste. Testando. Tudo ok. Beleza. Agora vamos para o acionamento da fechadura elétrica. Vou acionar aqui. Através dos dois monofones. Primeiramente no primeiro. E o portão vai abrir. Portão aberto. Fechadura. Acionada. Uma vez. Fechadura. Acionada. Portão aberto. Acionando perfeitamente. Fechar aqui o portão. Agora aqui no segundo monofone. Vou pressionar aqui o botão de acionamento da fechadura para abrir o portão. E abriu normalmente. Vou fechar aqui mais uma vez. Portão aberto. Vocês podem ver acionando. Normalmente. Nos próximos vídeos. Nós vamos dar sequência das instalações. Instalando aí botões de saída. Para acionar a fechadura. Instalação de duas fechaduras elétricas. Acionamento para o motor de portão. Agora eu peço o apoio de todos vocês. Não vá embora sem deixar o seu like. Nos ajude aí a bater essa meta. De no mínimo 500 likes. Agora eu quero saber de vocês. Se você nos acompanhou até agora. Esse vídeo. Sem pular. Escreve ali nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nas suas redes sociais. Galera. Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu.